Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Ark. E hoje, minha gente, olha aí, ó, tô peladão porque não sei por qual motivo eu nasci aqui sem meus itens, gente. Mas tudo bem, a gente recupera, não é mesmo? Sim! E olha só, gente, hoje nós temos aqui duas coisas bem interessantes pra fazer, tá? A primeira delas seria testar esse nosso amigo carno aqui, vamos chamar assim ele, tá? Afinal de contas, a gente domou ele no vídeo passado de uma maneira um tanto quanto diferente, não é mesmo? Quem viu, viu, tá? E outra coisa que eu quero fazer ainda hoje, gente, afinal de contas, a gente chegou finalmente no nível 7 e 4 agora, nesse caso, tá? É testar a cela desse cara feio aqui, que é o grande Andrew Sarkos, tá? Isso vai ser muito legal e, claro, a gente vai conhecer tudo o que tem de novo e como que usa a cela dele. E até talvez, gente, deixa eu dar uma farmada aqui, talvez até a gente use a metralhadora, só que eu não sei se eu tenho munição e eu não sei se vai dar, mas vamos tentar, tá? Isso aí eu prometo pra vocês, beleza? Outra coisa, ó, tenho que preparar mais iscas aqui, gente, porque sabe como é, né? É isso aí. Então vamos lá, primeira coisa eu acho que eu tenho que fazer aqui é a nossa cela de carno, gente, porque uma coisa puxa a outra, tá? Como assim, ó, cara, primeiro a gente vai ter que fazer uma cela de carno, rapidamente, tá? Porque pra fazer a cela do Andrew Sarkos, gente, eu preciso de couro também, é isso que eu ia falar, a gente precisa de couro, tá? E aí é legal pra gente fazer uma comparação, digamos assim, entre o carno e entre outras criaturas. Caraca, velho, ninguém tem couro aqui na minha base? Que doideira! Ô, mano, fala que você tem couro. Não tem, eu tô perdido, velho. Como assim? Argentavis, por favor, né? Eu acho que eu tô gastando couro em alguma coisa aí que eu nem sei o que que é. Aê, minha filha, boa! E, ó, ela tem muito metal também, gente, e tem muito tudo aqui, a Sargentavis é top pra caramba. E eu já vou levar esses recursos pra lá, gente, porque eu tenho certeza que, hora ou outra, a gente vai precisar e eu já vou deixar aqui. Fechado? Então, ó, Andrew Sarkos, cela é top, gente, olha aí, ó. Engraçado que ela tem ali um dano e armadura. Claro, essa cela, gente, ela tem uma arma equipada. Então, imagina que a gente pega uma cela melhorada, gente. Ela vai aumentar não só o dano, mas a armadura também, o que é bem diferente, o que é bem legal, né? E aqui é a nossa cela de carno e tá tudo certo. Olha quanto machado que eu peguei, velho. Você tá de brincadeira comigo? Pra que tudo isso, né? Vou pegar aqui as duas celinhas. Eu tô aqui com 320 quilos de metal, velho. Por isso que eu tô pesado, tá? Mas eu já vou botar aqui pra derreter, gente. Porque, afinal de contas, a gente também precisa melhorar a nossa base aqui, tá? Pois é. Cara, eu vou botar só em duas aqui. Ó, que miséria. Coloquei uma madeira em cada uma, né? Caramba, deixa eu pegar uma árvore aqui. E aí, llegados, beleza? Tudo tranquilo com vocês? E aí, Quinha, tudo em ordem? Vocês estão vendo que esse lado da minha base, né? Ele tá bem iluminado, enquanto o outro não está, né, gente? É, faz parte. Enfim. Ah, hoje eu vou começar, gente, com o Andrew Sarkos. Porque eu tô bem curioso, tá? Essa que é a verdade. E pior, galera, eu precisava fazer uma roupa. Porque eu tô com frio, velho. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa de couro peludo aqui. Ó, eu posso fazer armadura de chitim. Porém, eu tenho certeza que ela não vai ajudar muita coisa, tá? Ahn... Uhn, couro peludo não dá. Caraca, velho. E agora, eu sei que tem uma armadura que, se eu não me engano, a gente faz aqui. Que talvez valha a pena. Vestuário. Opa, eu tenho aqui um resto de roupa. Que bom, né, galera? Que bom. Beleza. Ó. Isso aqui é bom, gente. Isso aqui também... É, eu vou fazer, velho. Eu vou fazer porque a gente tá precisando. E é isso aí, ó. Na verdade, é essa roupa que eu tava usando antes, né? Então, já me ajudou aqui pra caramba. E eu só precisava de um chapéu agora. Aquele chapéu chinês que eu tinha, eu perdi. Mas tá tudo certo, gente. Vambora? Deixa eu ver agora. Olha! No estilo, hein? Ó o botão. Aí sim, garoto. Vamos lá. Andrew Sarkos, finalmente! Você é o nível mais alto que a gente tem? Sim, é esse cara aqui mesmo. Beleza, gente. Vamos lá. Hoje a gente vai conhecer tudo... Nossa, velho! Olha que insano isso, gente! Caraca, mano! Será que ele passa aqui? Passa, né? Cara, que doideira! Eu vou deixar aberto e ninguém vai entrar ali, né? Pelo amor de Deus, né? Galera, que loucura essa cela, mano. Eu tenho que fazer uma muniçãozinha, gente, pra gente ver como é que é, né? Ó. Aqui o dash que ele dá, a derrapada. Até agora não mudou nada, né? Vou farmar uma vaquinha aqui. Bem de boa. Beleza, não mudou nada por enquanto, né, minha gente? Como vocês viram. Ó, essa... Caraca, velho! Que loucura! Oxi! Ah! Olha aí o martelo do Thor, galera! Que legal! Nossa, a gente tem uma visão 360 das coisas aqui. E eu queria entender como que a gente usa essa arma, gente. Ah, ali embaixo... Opa! Peraí, peraí, peraí. Joguei o nosso mini falcão aqui. Ó. Vocês viram que aqui, ó, ali embaixo, na verdade, no menu, tem um símbolo de uma munição ali, tá? Eu vou fazer essa munição ainda hoje, gente, porque eu quero testar ela. Mas eu gostaria de saber... Ai, eu tô jogando falcão toda hora, velho. Tô apertando R. Não é isso que a gente quer fazer, né? Eu quero testar essa arma, velho. Tá. Beleza. É... Na verdade, eu acho que a gente vai ter que, primeiro, trazer a arma, né? Aliás, trazer a munição pra testar isso aí, porque não mudou nada até então. Uma coisa que vai mudar é a armadura que a gente tem agora, né? É, a armadura com certeza irá mudar. Ou seja, a gente vai receber menos dano. Ó, um Raptor aqui, ó. Ótimo. Pra gente testar, né? Deixa eu tentar dar um coice nele e não na vaca. O vacilo, vem cá. Difícil acertar ele, hein? É capaz dele morrer pra vaquinha, galera. Ó. Sai daí! Cara, eu não consigo acertar o coice nele, ó. É horrível isso. Ah, o Raptor vai morrer. Que vacilo. Tá, gente. Tá, gente. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que pra fazer, então, a munição a gente vai precisar de madeira. E esse cara não farma madeira, tá? Mas vamos voltar lá pra base rapidones. Vai brincando. Ó, o Raptor aí, ó. Deixa ele bater na gente. Doze de dano. Nossa, olha o coice pra onde que leva ele. Cara, o Andrew Sarkis é muito forte, né, gente? É bem legal, ó. Esse coice dele é muito massa. Nossa, a única coisa que eu não entendi ainda é como atirar. Mas é porque a gente tá sem munição também, né? Eu vou ficar até amanhã batendo neles se for assim, né? Vem cá, carinha. Vem cá. Toma, toma, toma. Valeu, falou. É isso. Tchau. Bora. Ele corre muito, né, gente? Eu acho isso muito legal. E a nossa base aqui também tá muito bonitinha. Bom, beleza. Deixa eu pegar mais uma carninha. Seguinte, então, galera. Primeira coisa, eu preciso pegar mais madeira aqui. Ainda bem que a nossa base é cheiana de madeira, né? Inclusive, seria legal a gente domar um farmador de madeira. Eu acho que vai precisar, hein? Beleza. Peguei aqui uma quantia razoável. Vou botar pra queimar mais aqui. Já vou pegar esse carvão que surgiu aqui, que eu tenho certeza que a gente vai usar. Vou colocar metade aqui, porque não vai usar tudo, né? E aqui, vamos botar uma carninha pra assar, porque ninguém é de ferro, né, meu amigo? Deixa eu já botar, porque eu sei que a gente vai ficar com fome já já, né? Oxi! Ele farmou a carne e comeu tudo, galera. Aí sim, hein? Tava com fome o bichão. Tudo bem, vamos tentar economizar aqui na comida. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa pra fazer a munição que eu quero. Tenho certeza que a gente vai precisar de muita pólvora, tá? Spark. Eu acho que eu devo ter aqui bastante até. É, mais ou menos, né? Mas já ajuda. E vamos fazer a pólvora. Nisso, eu já vou tentando entender qual é a munição. Se eu não me engano, é a munição de rifle que ele usa, gente. Não, não é essa. Deixa eu ver qual a munição que é. Rapaz, é a outra munição ali que eu tinha percebido. Munição de rifle. Deixa eu ver se é projétil o nome. Cara, é bala avançada, será? Bala avançada de rifle. Vai um metal e nove pólvoras. Ou seja, vai muito mais pólvora do que metal, né? Ah, inclusive, deixa eu pegar esse cristalzinho aqui. Eu acho que a gente vai ter que farmar um pouquinho de pólvora. Aliás, de spark, né? Vamos ver como que estão aqui os nossos recursos, minha gente. Tá. Metal eu tenho bastante até, não tenho do que reclamar. Eu tô precisando aqui de um grinder, galera. Vocês viram a quantidade de recursos que a gente tem ali? É bastante coisa, né? Então tá, deixa eu aproveitar. A minha base, ela é bem rica, gente, digamos assim. Mas ela não tem muito silix, muita pedra, né? A gente precisava de um quilão pra trabalhar pesado aqui pra gente, né? Beleza. É, até que veio bem. Quebrar mais uma pedra. Daí a gente fica tranquilão. Então é isso, gente. Bala avançada de rifle é a munição que o Andrew Sarkos vai consumir. A ideia é a gente fazer bastante pra, pô, quando eu quiser sair com ele, galera, a gente ter muita munição e andar sem se preocupar, saca? É isso. Ok. Vamos indo. Enquanto isso, galera, vai demorar um pouco a nossa produção. Eu queria fazer um comparativo aqui, um pequeno farm também com o nosso Karno. Porque é o seguinte. Karno foi domado daquela maneira diferentona. Pra quem não viu o último vídeo dessa série, confere lá, tá? E, aproveitando, vamos farmar um pouquinho de carne que eu tô precisando. E mais, gente. Vamos ver o quão forte esse Karno é, ó. Farmar carne, óbvio. Ele farma muita, né? Eu gosto do Karno, gente, porque ele é uma criatura relativamente rápida, né? Deixa eu só fazer um Spyglass. Couro, madeira. Tá. Acho que couro você já pode me dar. Vamos para ali perto de uma árvore. E eu já faço o meu Spyglass bonitão, né? Muito bem. Olha que bonito, galera. Caraca, vermelhão lá a vacona, né? Ok. Beleza. Vamos que vamos. Cara, eu não gosto de farmar vaca, gente. Porque vem todo mundo pra cima. E porque... Sei lá, gente. Eu gosto das vaquinhas. Eu não gosto de judiar delas. Smilodon, vamos pegar isso daí mesmo, ó. Galera, Karno. Eu imagino que ele dê mais de 100 de dano aqui. Pelo menos, né? Ah. Levando em consideração que ele deu um sangramento. E ele ataca bem rápido. Não é ruim não, galera. Mas, ó. Uma coisa é fato. O Karno consome muita carne. Muita, 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 tá? Seria legal se a gente conseguisse matar, por exemplo, esse Bronto, ó. Putz, 9 mil de vida. Pô, aí é sacanagem, hein? Ó, tem outro Karno ali. Ah, 10 mil de vida, velho. Só tem Bronto top aqui, meu. Não, esses dois Brontos aí, gente, eu vou deixar pra caçar com o Andrew Sarkos, tá? Vai ser legal. Eita, pega, velho. Nossa. Oxi. O maluco me deixou sangrando aqui, velho. Vai brincando. Ó, temos 20 pontos pra upar. O Bronto está me batendo, não sei porquê. Eu não fiz nada pra você, Bronto. Seu vacilo. Mas deixa ele. Eu vou ignorar, porque a minha missão aqui, gente, não é nem caçar Bronto, não, tá? A minha missão é testar o Andrew Sarkos, porque o Karno a gente já sabe, né? Aliás, vamos ver se ele upou bem. E aí, de lá, beleza? É. Olha, gente. Sinceramente, esse Karno aqui, super bem upado, vai dar aí 170 de dano. E olha lá, velho. É isso, tá? É isso. É ruim? Não, não é ruim. Mas, comparado com outras criaturas, com certeza, tem melhores, né? Inclusive, o próprio... Opa, que tina. Boa. O nosso próprio Andrew Sarkos, sem a cela, já era melhor do que ele, gente. Então, é isso, tá? Cara, eu sempre me perco nesse caminho. É aqui, né? É aqui, boa. Eu acho que já produziu tudo o que a gente precisava. E, na verdade, o que a gente precisava era Spark e um pouquinho de pólvora, né? E o metal que a gente tá queimando lá e tal. Vamos ver o que vai dar, tá? Mano... Ah, esqueci. Deixa eu fazer... Ah, não. Já fiz o Spyglass. Eu tô perdidão aqui. Bora, carno. Respira fundo, recupera o fôlego e vamos nessa, meu amigo. Vamos que vamos, hein? Beleza, gente. Chegamos. Agora é a hora da verdade. Eu já vou chegar aqui, ó. Como, galera? Pegando munição, mano. Pegando metal. Pegando também isso daqui. Deixa eu pegar a carne, gente. Porque eu tenho que fazer comida aqui pra mim. Afinal de contas, estou com fome. E é isso, tá? Aliás, vamos fazer diferente. Eu vou botar pra fazer a pólvora. Vai dar pra fazer muito, na verdade, galera. Eu tô achando que era pouco, mas não é não, tá? É a bala avançada. Ih, rapaz. Faz um Fabricator. Faz um Fabricator, gente. Caraca, velho. Eu tô sem combustível, minha gente. Tá. Caraca. Yoshi, vai ser um problema isso? Não. Porque eu sei onde tem combustível. A gente vai lá pegar, tá? Deixa eu ver se a gente vai poder fazer isso aqui. Tá, tá. É isso. E a pólvora. Madeira, eu joguei errado aqui. Ahá. Eu sabia onde você estava. Tá aí, pessoal. É bombinha de petróleo. Nada mal, né? Pousa, minha filha. Pousa. Que que é isso? Ela não tá conseguindo pousar aqui. Peraí, peraí, peraí. Tá, não vai pousar. Eu pouso forçadamente aqui. Beleza, gente. Vamos levar aqui, ó. Eu vou pegar tudo. Será que a gente consegue carregar, Jantá? Você consegue, né? E é isso aí. Vamos voltar pra base. Mas antes disso, deixa eu ver se eu consigo marcar um ponto aqui, velho. Ahn... Pior que eu não vou conseguir, gente. Enfim. Bora voltar. Muito bem, pessoal. Estamos aqui, chegando de volta em casa. E olha só. Eu fiz uma marcação ali no mapa, ó. Que tem sido petróleo. Inclusive, eu vou fazer até uma marcação de onde está a minha base. Não que eu não saiba, gente. Mas às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Mas antes disso, se liga. Vamos descer aqui. Valeu, Jantávice, pela carona. Inclusive, para de me seguir aí, por favor. Aqui eu vou deixar, gente, petróleo. Já misturado com couro. E vocês já vão entender. É, na verdade, vocês já entendem, né? Basicamente, a gente precisa disso pra fabricar a nossa gasolina. E sim, eu só estou usando duas fornalhas. Acendei fogo. Muito bem. Eu vou deixar aqui um pouquinho de óleo guardado. Porque óleo também... Petróleo, né? No caso, nunca é demais. E também vou levar um pouquinho de couro pra lá. Porque couro também nunca é demais. Enfim, coisas da vida, né? Queima. E queima. Enquanto isso, a gente toma uma água aqui. Essa torneira, gente, foi um negócio muito bom que a gente fez. E, Argentavis, tem mais alguma coisa que você trouxe? Não, né? Aumentar aqui o dano dela. Tá ótimo, minha filha. É isso aí. Vamos pegar aqui um pouquinho de carne que a gente está produzindo. E por último e não menos importante, enquanto eu espero o óleo queimar, gente. Vamos marcar aqui, ó. 43... 73... É, 43... 43... 43... 73... 73... Que é basicamente aqui, ó. Casa. Vamos colocar aqui na cor vermelhona. É. Mais ou menos, né? Seria 74, mais ou menos. Será que dá pra mudar? Ah, enfim. Depois arruma isso aí, gente. Beleza? Beleza. Petróleo. É, gasolina. Vamos ver se já ficou pronto pelo menos uma. Aê, tá ótimo, gente. Tá produzindo aqui muito recurso dessa vez. E, finalmente, ó. Como eu não sou doido, galera, eu vou fazer uma munição. Só pra ver se é isso mesmo que o Andros Sarkis usa, tá? Não sou doido. Ó. Sim, e não precisa estar no inventário... Ah, agora tá no inventário dele. E aí, mano? Como é que eu uso isso aí? Você tem que me ensinar, Andros Sarkis. Ah! Olha aí que legal, galera. E aí? Como é que atira? Tô com medo, hein? Ele tá mordendo, galera. Nossa, atirei na minha casa. Cara, ele atira muito rápido. Beleza, gente. Teoricamente, é isso mesmo, tá? E vamos... Ó, fiz muita pólvora. Perfeito. Vamos mandar ver agora, gente. Eu vou pegar tudo que eu tenho de recurso. E eu vou queimar sem dó, gente. Eu vou fazer tudo em munição. Por quê? Porque eu quero testar... Sem medo de ser feliz, tá, gente? Tipo, fazer muita munição mesmo, tá? Nem vai dar pra fazer tanto assim, mas vamos ver, tá? É, vai dar pra fazer umas 80 munições. Não é tanto igual eu imaginava. A gente vai ter que farmar mais um pouco de metal. Mas é isso. Deixa eu ver se tem aqui. É, eu gastei muito metal nos portões e coisa arada. Mas a hora que eu tiver o nosso grinder, galera, vai ser massa, hein? Inclusive, deixa eu ver se eu já posso fazer. Gril industrial é bom. Dá pra fazer também. E o nosso grinder provavelmente é feito aqui, ó. Vamos dar uma olhada, gente. De repente, se a gente já tiver recurso, por que não? Tá aqui, ó. Moedor. Nossa, é muito caro, velho. Você tá louco. É, não é impossível, mas é bem carinha. E tá feito, gente. Conseguimos aqui mais ou menos 96 munições. Vou desligar. A gente precisa farmar muita coisa ainda. Mas o mais importante de tudo, vamos dar um rolê com o porcão e dar uns tirambaços aí. E outra coisa, eu quero ver se aumentando o dano dele, se aumenta o dano do tiro. Eu imagino que não, tá? Mas a gente tem que analisar. Porcão, calma aí. Porcão tá estiloso, né, gente? Isso a gente não pode negar. E uma coisa, gente. Precisa tá munição no inventário dele? Não, não precisa, né? Não precisa, tá? Elas estão no meio inventário e funciona. Vocês viram que eu já dei uns tiros ali? Mas saiu tudo errado, né? Ó, visão em primeira pessoa. Vocês podem ver que quando a gente muda aqui, ó, pra esse modo de mira, o negócio, ele vira 360, gente. Ó. Cara, isso é muito, muito, muito legal. A gente pode ir andando, ó, e atirando, ó. Vai. 32, certo? Volta aqui para o sauro. Cara, que legal, velho. Só que tá gastando muita munição. Não aumenta o dano, tá? Só pra constar. E eu vou gastar... Eu tô com dó de gastar isso aqui, minha gente. Tô com muita dó. E agora, o que a gente faz? Cara, é complicado que daí ele anda reto, né? Se a gente fica nessa posição aqui. Olha aí, ó. Cara, é muito legal, velho. Muito... Eu curti. Eu vou descer a lenha nesse... É um braque? É um braqueossauro, gente. Ai! Que susto. Sai daí. Cara, isso aqui vai dar muito XP se a gente matar ele, hein? Foi. Se duvidar, a gente consegue dar até um torpor nele, gente. Com isso daqui, né? Já tirar no joelho dele e tal. Dá até pra domar o braque assim, ó. Eu vou tentar, hein? Vou tentar. Vamos ver? Deixa ele, deixa ele. Cara, que legal! Usar ele pra domar braque. Opa, cuidado. Ó, eu tenho que esperar. Eu não posso ser bobo não, gente. Tem que ser assim, ó. Sai daí, vaca. Não posso vacilar contra o braque. Venha, braque. Venha. Fica de pezinho pra dar um tiro no teu joelho. Imagina se a gente consegue, gente. Que da hora. Ai, caramba. Vai, mano. Fica de pé aí. Ó, tem que dar um tirinho nele. Não. Cara, ele para de agrar, né? Aê. Deixa ele vir. Deixa ele ficar bolado. Ele tem que ficar de pé, galera. Ele tem que ficar de pé, tá? Aê. Deixa ele bater um pouquinho mais. Calma, braquezão. Vai bater na vaquinha. Tá muito bolado, hein? Quando ele abandona, velho? Qual é? Qual é, braque? Vem que vem. Ele tá pouquinho bolado só, né? Aê, galera. Agora, hein? Ó. Olha o torpor dele. Corre, maluco. Aê, parou. Nossa, gente. É muito fácil de domar o braque com ele. Entre aspas, né? Porque o bicho ali tem um torpor infinito. O ruim é que a gente gasta muita munição e basicamente a gente gastou tudo. Olha aí, ó. Gastei tudo. Tudo que a gente farmou hoje eu gastei. E agora é claro que eu preciso matar esse maluco, galera. Olha lá, ó. Poderia dar mais torpor nele agora. Mas não vai rolar. Por que não? Corre, porcão. Vou ter que matar ele, gente. Tem que ter valido a pena a gente ter gasto tanto recurso, né? Uhul. Toma. Ai. Nossa senhora. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Corre. Quase, minha gente. Quase, hein? Me lasquei. Quase. Ó, formiguinhas. Bom, bom, bom. Vou farmar a queratina aqui. Boa. Cara, nunca que você vai pegar o porcão assim, meu. O porcão é muito ligeiro, ó. Vamos lá, porcão. Vou morder aqui, ó. O rabinho dele. Não vou me arriscar, gente. Vai que ele me mata, né? É tudo que eu menos quero. Desceu. Uhul. É, melhor do que o André do Sarco. Eita. Oxi. Por que, galera? Terror? Ah, o braque dá aquele grito, né? Caraca, mano. Me expulsou valendo dali. Que loucura é essa? Que doideira é essa, véi? Então tá, né? Céu tal do medrozão. Bom, gente. Vamos testar mais uma parada. Se eu não me engano, essa cela também é blindada. E a gente pode mergulhar na água com ela, tá? Só que aqui não é fundo o suficiente pra gente testar isso. Tá. Eu precisava ir num lago mais profundo pra gente testar isso daí, ó. Tá cheio de salmão aqui. Deixa eu ir ali mais pra baixo pra ver. Mas, teoricamente, a gente poderia mergulhar e não ia faltar oxigênio pra gente aqui, tá? Vamos descendo? Eu tenho quase certeza que mais pra frente tem alguma coisa. Tem um raptor alfa aqui. Infelizmente, eu não tenho mais... Ah, é aí mesmo que eu queria, tá? Eita, caí sem querer. Quem precisa de oxigênio nesse caso aqui é o próprio André Osarcos, gente. Eu não preciso, tão vendo ali, ó? Só que eu acho que o oxigênio dele é bem bom, tá? Cara, tem um bichinho subindo ali. É, o oxigênio dele é bem alto, gente. Bem alto mesmo, tá? E ele nada relativamente bem, pessoal. Não é ruim não, tá? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Agora ele pode dar um dash. Vamos ver como que é isso debaixo da água, ó. Ele não dá esse dash embaixo da água, né? Ó, mas ele nada perfeitamente bem, galera. Eu curti pra caramba, tá? Achei ele bem bom. De qualquer forma, gente, vamos lá. Resumindo toda a história. Eu achei o André Osarcos legal? Sim, na verdade, eu achei ele bem bacana desde o início da série, tá, gente? Desde quando a gente domou ele. Só pelo fato dele andar rápido, derrapar e fazer as artimanhas que ele faz, eu achei muito legal. Primeiro, uma criatura que pula, anda rápido, derrapa, tem um dash. Bacana. Agora que ele tem uma cela que, primeiro, dá uma armadura maior pra ele. Segundo, dá dano, a gente pode entrar na água. Se duvidar, entrar no vulcão também, eu tenho quase certeza que dá. É muito legal. E terceiro, que o visual fica simplesmente insano, né, gente? Acho que dá até pra gente pintar essa cela depois, quem sabe, né? Ela deve ficar realmente muito bonita. Eu achei que top, galera, top. O André Osarcos é top, apesar de não ser muito útil. Ou se você souber de uma aplicação melhor aí pra ele, conte pra mim nos comentários. Beleza, gente? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esquece do seu like e se você curtiu esse vídeo, esse é o nosso porcão. Tamo junto, valeu e fui!